...estradas para a concessão federal, para que eles pudessem fazer a definição do pedágio. Para nós aqui, o que interessa é o contorno leste. O próprio prefeito apresentou isso para o presidente da República. O contorno leste, ele sairia na 445, ali perto do posto Serrinha, cortaria por dentro, passando pela estrada do Limoeiro, saindo na 369 lá em Biporã. Ou seja, você cortaria, não tem mais que os caminhões pesados, não teria mais, que os caminhões pesados passassem pela 10 de dezembro para acessar a 445. A 445, acessar a 369. Seria feito tudo via rodovia. Será que vão nos presentear com isso? O prefeito entende que isso já foi pago no pedágio anterior, que agora seria apenas fazer. Foi pago para nós não tivéssemos acesso a essa obra, né? Vamos ver a discussão do pedágio como é que está? Roda aí. A cerimônia dentro do novo centro... Nesta segunda-feira, as empresas interessadas no leilão deverão apresentar a documentação para se habilitar a concorrência. Na quinta-feira, será divulgada a análise dos registros e, se houver algum impedimento, o interessado não poderá participar. Na sexta-feira, dia 25 de agosto, dia do arremate na Bolsa de Valores de São Paulo, estão confirmadas as presenças do governador Ratinho Júnior e do ministro dos Transportes, Renan Filho. Vence a empresa que der um maior desconto. A partir da batida do martelo, o prazo máximo para que o contrato seja dado à empresa vencedora é dia 29 de dezembro. Nós acreditamos que vai ser antecipado. Ou seja, nós teremos a empresa habilitada, certamente, neste ano de 2023. O documento elaborado pelo governo, com todas as condições para a concessão do novo modelo de pedágio no Paraná, prevê que a empresa vencedora da licitação execute obras de recuperação das rodovias, antes mesmo de começar a cobrar pela tarifa. Esse primeiro lote abrange 473 quilômetros de estradas estaduais e federais. O que o Estado do Paraná quer é a garantia de que a empresa vencedora, com o menor preço, também dê a garantia de que vai realizar as obras. Nós não queremos os picaretas. A sinalização, a adequação e a conservação tem que ser feita antes da cobrança, para que o contrato tenha garantias mínimas de rodovias com qualidade. Depois disso é que eles podem iniciar a cobrança. E só se pode cobrar por uma pista dupla depois que a duplicação for realizada, diferente do contrato anterior. Os trechos beneficiados nesta primeira etapa ficam nas BRs 277, entre Curitiba e Guarapuava, nas BRs 373, 376, 476 e nas BRs 418, 423 e 427. As antigas instalações das praças de pedágio serão reaproveitadas e, após passarem por modernização, irão abrigar cinco locais de cobrança instalados em São Luís do Purunã, Lapa, Porto Amazonas, Imbituva e Irati. O leilão do segundo lote foi marcado para o dia 29 de setembro. Ao todo, serão leiloados seis lotes, que incluem a conexão entre o Porto de Paranaguá, região metropolitana de Curitiba e a Ponte da Amizade, na fronteira com o Paraguai. Haverá desconto progressivo para os usuários frequentes, com percentuais que chegam a 12%. E as obras estão garantidas por contrato num prazo máximo de sete anos após as concessionárias assumirem as rodovias. Aqui na nossa região, o lote 3 que interessa, que dessa vez e que dessa vez não errem como erraram nos antigos contratos, em que muita coisa foi prometida, mas pouca coisa foi cumprida. O contorno leste, por exemplo, já estava previsto no contrato anterior e não saiu. Nós pagamos, mas não saiu. Duplicação, por exemplo, a gente saía para o estado de São Paulo por Ourinhos, pagamos duplicação, demorou muito tempo para sair. Então, que tenha realmente firmeza na cobrança desse contrato, para que a gente pague o pedágio, que vai ter que pagar mesmo um preço justo para o motorista que passa pelo Paraná, mas que as obras saiam. E aí Obrigado.